E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa, rapaziada? Eu não tô nada de boa, não tô nada de boa porque, mano, olha a situação do meu Uno. Olha a situação do Uno, rapaziada. Olha esse vidro, rapaziada. Olha esse vidro, mano. Olha isso, mano. Olha que negócio surreal, mano. Olha os bancos, cheio de vidro, mano. Precisa sentar ali e sair com o toba cortado, mano. Já pensou? Que horror. Mano, o que aconteceu aqui, velho? Rapaziada, eu fiz um teste social, né? Onde eu marquei de sair com uma garota, né? E fui encontrar com ela no meu carro mais novo, que é a Porsche Panameira. O carro dos sonhos, né? E no meio do caminho, mano, eu me encontrei com o Miguel, rapaziada. Que tava de Uno. E destrocamos de carro. Só que ela não gostou nada dessa brincadeira. Acho que ela acreditou que eu era o dono do Porsche. Pra esses lados aqui, não. O que é que é esse aqui? Aqui? É. Aqui eu vou dar uma parada aqui. Nesse carro aqui. Preciso... Sobe. Sobe? Ah. Filho, não dá pra... Preciso... E aí, bebê? Preciso pegar o carro aqui pra fazer um negócio. Gostou do carro? Ô. Mano, top. Vê, desce aqui. É, quando você precisar do carro, só falar que eu te empresto, tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem. É que nós vai ter que ir pro outro, que esse carro aqui... Ô, mas valeu, velho. Não, eu fiquei... A hora que precisar do carro, pai. Fiquei o quê? 20 dias com o carro, mano? Você é louco? 20 dias com o meu carro, velho. Caramba. Eu nem conheço mais o carro, velho. Véi do céu, mano. Mas ainda bem que você cuidou direitinho, né, pai? Carrão, hein, mano. Carrão, gostou? Carrão, não. Não, obrigado, hein, mano. Não, obrigado, hein, mano. Mais um mesmo. Não é pra mim, não, pai. É. Não é pra mim, não. Fechou, nego? Fechou, então, mano. Se precisar, tamo aí, tá? Se precisar emprestar de novo, só me dar um toque. Não, fechou? Obrigado, hein, mu. Valeu, velho. Eu tenho que ir pro carro meu aqui, que aquele ali é emprestado dele. Aí... Não, mas por que você foi com ele me buscar? Hã? Por que você foi com ele me buscar? Porque ele tinha me emprestado. Eu tava com... Não, a chave do meu carro tá com... Ô, mano. Você tá aqui, velho. Aí... A chave do seu ano tá ali também, tá? Tá ali? Nesse vídeo, mano, explicar, né, sobre o que aconteceu. Acho que já explicamos. Ela não gostou que o Miguel pegou a Porsche e saiu. E deixou ela com o Uno. Aí ela teve que ir junto comigo aqui. Que ela disse que ia quebrar o carro inteiro se eu não levasse ela. Mesmo de Uno, embora. Fala com o seu amigo. Ele tem que ir me buscar aqui. Interesseiro o caramba. Você não vai chamar seu amigo. Não, eu vou chamar. Você tá me zoando. Você vai me deixar aqui. Nossa. Você vai me deixar aqui? Ué, vamos então, ué. Não vai nesse carro, não. Você vai quebrar o carro, olha o que você fez no vidro. Pode abrir a porta pra mim, pelo menos? Eu não vou relar aqui. Isso. Nossa, olha aí. Esse monte de mato. Só que esse vídeo, mano, é pra falar o tanto que essa menina é debochada, né, ô Miguel? É cabulosos. Porque, mano, a primeira coisa que ela fez de debochada... O que foi, na sua opinião? A primeira coisa assim que você falou, não. Não, ela não... Pra mim, meu irmão, foi já ela logo de cara falar que eu tinha que levar ela do mesmo jeito, mesmo depois de ter quebrado o carro, senão ela ia quebrar o restante. Tipo, que... Pega essa, mano. Você tem que conversar muito? Eu acho melhor mesmo. Depois de sei o que você fez? Eu que fiz, né? Tá doido. Consegui me tirar bem, sério. Meu dia tava ótimo. Meu, olha o que você fez no para-brisa do carro. É o mínimo, né? Não, o mínimo. Você quebrou o carro. Olha... Sabe quanto você vai ficar por mais? Eu já tô irritada, já. Você acha que você vai ficar barato? Se você não me irritava mais. Você acha que você vai ficar barato? Vou terminar de quebrar o resto, você é bosta. Não, não é assim também, não. E não teve só isso, não, rapaziada. Teve mais coisa. Olha o regaço que fez. Fiz um favor pra você. Acabou com o negócio. Eu agradeço, viu? Trancadão no negócio. Pra que isso? Pra que essa agressividade? Eu tô quebrado mais. Não. Você fala isso aí porque não é seu, né? É, o que eu fui fazer, né? Agora vai... Agora sei. É perigoso até não andar isso daqui. Você fala isso aí porque não é seu. Eu não sei o que quebrado dos outros. Não parou por aí, né? Não parou por aí. Lé, pegou o carro do seu amigo de novo? Eu tava passando por aqui pra ver se... Eu te encontrava, o amigo meu falou que viu você por aqui. Ó, Jack, cuidado. Cuidado com essa menina aí, Jack. Eu preciso que você acerte, meu. O para-brisa do carro lá que você bateu e quebrou. Duno? Isso. Isso aí não tá certo. Não tá certo. Ó, olha aqui. E assim... Ficou... 500 reais, meu, pra arrumar aquilo lá. Eu preciso de ajuda pra me pagar isso aí. Cadê o Miguel? Não, o que você quer saber do Miguel? Quero saber do... Mas por que você tá com o carro dele de novo? Porque eu quero saber do para-brisa que você quebrou do carro. Por que você tá com o Miguel de novo? Hã? Por que você tá com o carro do Miguel de novo? Não, que carro do Miguel, o quê? Era pra ver a sua fé. É seu, esse carro? É. Eu quero saber do para-brisa do carro, meu. Ah, se você tem esse carro, você paga o para-brisa? Não, você vai ter que me ajudar a pagar, meu. Você viu o que você fez? Não. Eu já vim aqui atrás de você, não encontrei esse outro dia. Você mexeu? Você tá me saindo? Me mandaram uma foto sua falando que você tava aqui. Porque viram que eu tô atrás do dinheiro aí pra arrumar o carro e eu preciso que você pague. Até o nosso amigo aqui presenciou, né? Tipo, situação, ficou meio assustado aí, achou que alguém tinha se machucado, mano. Eu pensei que você tinha batido um. Eu já ouvi, eu falei, meu, o que que aconteceu aqui? Situação do bagulho, né, mano? É o jeito que tá, mano. É, moleque. Depois que eu fiquei sabendo da história. É, toma cuidado, né? É cabulosa essa menina. Cuidado, né? Mano, tem loira aqui, mano, leva tudo. A outra coisa mais cabulosa que ela fez foi me ligar pedindo dinheiro emprestado pra pagar o... Pedindo dinheiro emprestado pro Miguel, mano. E me ligou também, né? Te ligou também, né? Não, vou mostrar pra rapaziada aqui, ó, presbí, mano. Ela, nada mais que justo que você ajudar a pagar esse conserto, eu acho. Ah, vamos ajudar também a gente conversar sobre isso, sim. Como é conversar? Eu não quero falar com você, não. Ué, então você me ligou, eu tentando falar com você, tem uns dois dias. Hã? Tá bem, tudo bem, tudo bem? Tá tudo bem, eu só preciso arrumar meu carro, eu precisava... Não, vai dar certo, vai dar certo, calma. Não vai dar certo? Você consegue fazer o Pix pra mim? Eu queria ver uma coisa com você. O quê? É, eu tava querendo saber se eu ia falar com aquele seu amigo. Falar com o meu amigo que é amigo. Aquele amigo que tava no dia que aconteceu tudo isso. Qual? Da Porsche? Qual o nome dele? O Miguel? É, se não me engano, é isso mesmo. Mas por quê? Você vai mandar o dinheiro do Parabrisa por ele? Não. Ué? Eu vou falar com ele, né? Uma coisa que eu tenho que resolver. Você quer falar com ele e não é sobre o vidro do carro que quebrou? Não, eu queria... É que eu não posso comentar com você agora, mas eu não preciso falar com ele. Aham. Eu preciso acertar isso aí. Preciso mandar algo pra arrumar. Eu tô falando que você compre, né? Você parecia ser gente boa e tal, legal. Sim. Ela Porsche é sua, então? Sim. Ah, eu queria ver com você também. Você, né? O sul tinha ficado no prejuízo de... É, ele ficou no prejuízo, mas... E aí, vamos dar um rolê de Porsche? Não, eu tô querendo. Aí, se parecer bonzinho, eu queria ver com você, você não pode me ajudar com isso aí. Ajudar com o quê? Com a parada do... Com a parada... É, do Uno. Do Uno? Você não tem uma oficina? Não, eu já fechei a minha oficina já faz alguns meses já. O que ela tá querendo? Ah, mas... Mas tem dinheiro, né? Tem a Porsche? É estranho. Não, eu tô quebrado. O que você precisa? Eu não tô entendendo. Vai, 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 vai. Queria saber se você não pode me ajudar aí com... Pra tá ajudando ele, tá? Como? Pagar logo com o parabrisa, porque ele não para de a gente mostrar. Mas que jeito? Tá, mas que jeito que você quer que eu te ajude? Com dinheiro, é isso? Sim. Sim. Não tem ideia. Ah, eu não tenho com dinheiro, não, é. Eu tô querendo parar aqui. Já deu, ela quer que eu emprego dinheiro. Você tem gente boa e tal. Falei, ah, vamos falar com ele, né? Não custa tentar. Porque mesmo depois dela ter feito todas essas coisinhas, ela ainda pegou e ligou, né? Na cara de pau, falando que queria ver o carro que pagaria. Eu quero, eu quero arrumar meu carro, meu carro tá estragado, tá com o vidro trincado. Eu não sou nenhuma otária, nem eu só vou pagar o carro se eu olhar o que eu quiser. Pouco dinheiro. Mas o Camilo, moça, de boa mesmo. Você ainda quer questionar o carro, você podia só mandar o dinheiro. Entendeu? Hã? Você não quer receber? Eu quero receber, mas não faz sentido você querer ver o carro, porque você quebrou o carro. Eu quero ter uma foto no meu celular. Quero ter uma foto no meu celular. E um com comprovante que eu paguei essa merda. Pra depois eu não me encher meu saco. Mas aí é só você me mandar o pix aí do valor, que deu 450 reais. E aí pronto, você tem o comprovante. Vocês viram aí? Até aí, beleza. Mas o fato, mano, dela vir aqui em casa, ver o carro, quebrar o resto do vidro. Você estragou. Não, 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 não. Ô, ô. Meu, pra que isso? Agora você vai ter... Pra que isso, mano? Para. Para. Para, véi. Quer dar uma batidinha? Não, para, véi. Pra que isso? Deixando o carro deplorável, né? Deplorável. E ainda, pegar a bola de basquete ali e falar que é bola murcha, que deve ser igual a minha, mano. Dá a bola aí. O que você quer com a minha bola de basquete? Nossa, bola murcha igual a você, hein? Pronto. Tá aí pra ver o vidro desse carro aí, então. Apaziada, mano, é sério, mano. Tipo, mano, isso aí é pra testar a minha paciência, pra testar a minha fé, mano. Olha a hashtag, vai que bola murcha. O louco, mano. Vai que bola murcha. Me chamou de bola murcha, mano. Pô, ela quebrava o balcão de uma risada, viado. Parecia que tava... Possuída? Eu queria ver, mano. Eu queria ver a cena. Como que ela tava? Só no vídeo mesmo. Ainda bem que o Miguel gravou isso, candido, hein? Eu ia ter que pegar eu, viado. Quebrar a cara, dar umas palavras. Aí ela falar, cadê o dinheiro? Você é doido, ainda bem? Ah, mano do céu, velho. Ai, louco. Não foi estornado, viado. Cabuloso, mano. E como que você deixou ela entrar, velho? Ué, não é, achou que... Vem no vídeo, pra você ver. É, achou que ela não ia fazer isso. Ela invadiu já de cara, né? O portão aberto já entrou. Ela chegou invadindo. Tenho medo de umas meninas dessas. Não. A hora que ela invadiu, mano. Olha o que ela falou. Você já entrou assim, talvez? Deixou o portão aberto. Ah, não. Aí não, hein? Poxa, você é doida. Cadê o carro? De nada, você entrou dentro da minha casa? O portão abriu. Eu falei que era eu. O portão abriu e eu entrei. Não é pra entrar, eu volto. É, eu acho que é melhor não entrar. Eu acho que assim, ó. Você viu a foto aqui? Mas é assim, rapaziada. Fazer o seguinte, mano. Águas passadas já tá quebrado mesmo, né? Vou ver o que eu faço aqui. E aí, eu dou uma continuação. Acho que eu vou ter que tirar esse para-brisa. Porque ele deu uma descida já, ó. Ele tá soltando. Vou tirar, que é melhor, né? E vou ver se eu consigo pedir pra empresa que troca. Fazer aqui em casa. Vamos ver se dá certo, mano. Vamos ver se vai dar certo. Então, vou fazer o seguinte. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso tudo. Deixa o like aí, que ajuda a gente demais. E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui.